Olá, na dica da vez, vamos ver como inserir, organizar e agrupar as imagens no Word. Para inserir a imagem no Word é muito simples. Você vai aqui no menu inserir, imagens, este dispositivo. Procure a pasta que tem a sua imagem e clique nela. Pronto, já inseri a primeira imagem. Bom, eu quero primeiro diminuir essa imagem. Então aqui no canto tem pontinhos, você pode diminuir a imagem nesses pontinhos. Se você quer manter a proporção da imagem, nunca pegue no meio. Se eu botar no meio, ele vai achatar a minha imagem. Se eu quero manter a proporção, pegue nos cantos, clique e arraste e ele vai diminuir a imagem mantendo a proporção. Agora veja que eu não consigo movimentar essa imagem. Se eu quero movimentar, clique aqui nessa quadradinha e você vai colocar aqui atrás do texto. Se não tiver essa opção aqui, você pode clicar com o botão direito, quebra automática de texto, atrás do texto. É a mesma coisa. Pronto, agora eu consigo movimentar a minha imagem. Agora vamos inserir a próxima imagem. Mesmo caminho, inserir imagem, este dispositivo. E vou inserir mais uma imagem. Você pode dar um duplo clique ou clicar em inserir, é a mesma coisa. Pronto, inseri uma outra imagem. Então já vou colocar aqui, ela atrás do texto, para eu poder movimentar. E agora eu vou diminuir ela. Pronto. Agora eu quero que as duas imagens fiquem no mesmo tamanho. Como é que eu faço isso? Eu quero que fique no tamanho desta daqui. Então eu vou clicar com o botão direito nela. Vou aqui em tamanho e posição. Em tamanho, eu vou observar aqui, altura e largura. Ele vai manter a proporção, certo? Então ela está com 8,2 cm. E em posição, eu vou olhar aqui, posição absoluta, 0,56. Então eu vou reproduzir esse mesmo valor aqui. Tamanho e posição. Então, o tamanho era 8,2. E a posição, 0,56. Clico OK. Pronto, as duas estão no mesmo tamanho e alinhadas pela parte de cima. Se eu quisesse colocar uma embaixo da outra e alinhar elas, em vez de eu olhar esse valor aqui, eu iria olhar neste valor horizontal. Bom, e agora? Eu quero que essas duas imagens se comportem como uma só. Então, eu posso clicar numa, está vendo que aparecem esses pontinhos em volta. Apertar a tecla CTRL e clicar na outra. Nesse ponto, se eu fizer qualquer coisa com elas, as duas se comportam juntas. Mas não é isso que eu quero. Eu quero agrupar as duas para que elas fiquem sempre como uma imagem só. Então eu clico com o botão direito, agrupar e depois agrupar. Pronto, agora essas duas imagens são uma só. Veja só. Clico e arrasto. Eu consigo aumentar e diminuir as duas, mantendo a mesma posição, a mesma proporção, tudo. Se eu clicar na imagem, eu também posso movimentar as duas ao mesmo tempo. E se depois eu quiser desagrupar, é o mesmo caminho. Clica com o botão direito, agrupar, só que agora eu vou desagrupar. E agora clico fora para poder sumir os pontinhos e pronto. Eu consigo movimentar cada uma independente da outra. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!